Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E hoje, assim, para quem não me conhece, eu sou a Erika, criadora desse canal. Seja muito bem-vinda, minha família. E hoje, ó, a sombra do chapéu, porque já tá sol. E hoje eu vim aqui mostrar para vocês algumas meninas que estão novas aqui na minha coleção. Não são essas. Aqui, gente, olha só o que aconteceu com a minha querência. Teve um vendaval aqui e o vento derrubou esse vaso, olha, em cima da minha querência. Olha só que dó, vou ter que consertar ela. Mas é assim mesmo, né? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui. De suculentas, foi só uma. Acredito que foi só uma. Mas daí eu já vou passeando com vocês. Ah, eu vi... Ah... Minhas meninas mais recentes estão bonitas por aqui, ó. Estão bonitinhas, estão crescendo. Ó, a Dynamonts. Tá crescendo. Matinho safado aqui. Tchau. Que mais? A aurícula tá ficando bonitona de novo. Encheu rapidinho. Depois que eu tirei algumas mudas, rapidinho ela enche. Tem algumas ervinhas que eu preciso tirar. Eu fiz algumas decapitações por aqui, gente. Ó, essa daqui... Ai, eu não posso ficar desse lado. Essa daqui eu cortei. Quem é essa daqui? A Bumps. Cortei. Cortei a Amp. Japão com Marrogane. Zauber Blame. Tudo eu cortei. Rebaixei. Que elas estavam... Bem pescoçudas. Esqueci o nome seu, negra. Papageno. Mandala rosa. Black Opal. Lemon Rose. Miss Sophie. Então, essas todas aqui, ó. Eu cortei. Rebaixei elas. Pra... Porque já estavam muito grandes na cuia. E caindo a cuia, sabe? Quando elas ficam pendendo assim. E a cuia já fica pequena. Aí eu rebaixei. E elas vão aí recomeçar. Mas quem eu queria mostrar pra vocês hoje... Ai, deixa eu ver se eu tiro sem... Sem estragar nada, né? Ui, 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 ui. É essa lindona aqui, olha. Que é uma... Coreana. Coreana. Gente, eu fico encantada com o formato delas. Com a cor. Com a... O jeito das folhas. Olha, folhas tão gordinhas. E ela tem a cor da Lau. E ela é um azulado. Com a pruína bem branquinha, olha. É muito linda, muito linda. Olha só. E é uma das plantas que está com 50% de desconto. Ainda tá valendo, tá, gente? Você que deseja adquirir. Eu tenho algumas plantas no catálogo. Não são... Não é muitas, porque não deu tempo de colocar muitas. Que ainda estão com 50% de desconto, tá? E também ainda tem o kits, tá? Eu fiz mais kits. Eram quatro kits. Eu fiz mais porque já acabou aqueles quatro. E aqui eu não venço fazendo esses kits. Então, ainda... Acho que ainda tem três kits, caso você se interesse, tá? É só me chamar aí no número. No zap. Que eu sempre deixo aí pra vocês. Então, essa aqui é uma gibiflora coreana. Maravilhosa. Então, essa é uma das minhas aquisições. Ui! Agora eu vou mostrar pra vocês as outras. E aqui, gente. Olha só. Não aguentei e fui pro lado das folhagens de novo. Só que essas não vão pra fora. Vai pra dentro de casa. E eu vou até que achar um lugarzinho na mesa. Olha que linda! Esse aqui é o... É porque a luz aqui tá muito ruim, gente. A Mel bebendo água. A luz aqui tá muito ruim. É muito escurinha aqui minha área, ó. Esse é o cingônio rosa. Maravilhoso. Eu namorava ele já tinha um tempo. A luz não tá ajudando aqui, ó. Mas ele é rosa. Ele é lindo. E aqui eu tenho dois vasos. Um da minha cliente, Maria Maravilhosa. Que faz parte da minha vida aqui. E um meu. Olha só. E ela comprou ontem. Eu vou cuidar até domingo, no dia do envio, né? Lindo, lindo. É. Segundo é o dia do envio. Mas eu faço a caixa no domingo. E olha só que lindeza, gente. Esse é o cingônio rosa. Ai, só que eu não tô conseguindo mostrar a cor por conta da luz. Mas ele é divino. Então, aproveitando o cingônio rosa. Eu não tinha mais o verde, né? Eu já cultivei o verde em água. Aí, eu ganhei essa muda. Olha só. Esse é o verde mais tradicional, né? Linducho. Esse tá meio esbranquiçado. Não tá tão verdinho. Mas eu vou plantá-lo. Ó, eu acabei de ganhar. Eu vou plantá-lo. E depois mostrar pra vocês. Plantinha simples. Mas que... Eu acho tão linda. Eu amo as folhagens, gente. Eu tanto amo suculenta como folhagens como tá. Que vocês sabem. Que eu gosto de todas. Pudesse, eu tinha muitas. Olha que lindão verde. Só que esse já tá... É um verde mais claro, ó. E ele tava pegando até um pouco de sol lá onde ele tava, viu, gente? Mas ele é muito lindo. E o verde e o rosa. Olha só. O rosa parece que tem até um cintilante, olha. Porque a luz não tá me ajudando. Mas ele é muito lindo. Aí, trouxe o meu e o da minha cliente. Maravilhosa. Trouxe também uma palmeirinha. Vocês sabem que eu tenho aquela areca bambu. Que fica dentro de casa, né? Que eu já tenho já há anos. Tenho vídeo aí no canal replantando ela. Aí, eu comprei essa aqui. A chamedória. Ou camedória, né? Essa daqui eu acho que ela fica menorzinha. Eu acho. É diferente as folhas. E daí, eu comprei essa também. Eu amo essas palmeirinhas. Eu acho muito lindas. Aí, eu quis aproveitá-las. Também, gente. As folhagens também estavam com 50% de desconto. Pena que eu não consigo enviar pra muito longe, né? Elas não aguentam pra muito longe. Mas, pra quem é de pertinho, olha. Eu consigo enviar. E essa aqui, gente. Fala a verdade. Tem outra lá que eu ainda tô namorando. Quem sabe vai dar pra trazer. Olha só. Essa lindona aqui, eu mostrei no vídeo pra vocês. Ela fica gigantesca. E eu trouxe ela no carro. Eu acho que um fio de luz que passou de sol. Queimou ela aqui, ó. E ela enrolou. Aí, eu reguei ontem. E ela desenrolou. Só que daí, ficou essa parte queimadinha. Mas, ela é maravilhosa, gente. Maravilhosa. Eu acho que no vídeo, eu falei o nome dela. Deixa eu ver se tem aqui. Ó, aqui no vaso, não sei se é esse o nome correto, né? Mas, lá no vídeo, eu acho que eu falei o que tava escrito lá na plaquinha. Aqui no vaso, tá com a Latéia Orbifolia. Não sei se realmente é esse. Eu não pesquisei antes. Mas, gente, é linda demais. Essa é aquela que eu mostrei no vídeo. Que tinha um cone aqui, parecendo uma rosa. Aqui no meio. E ela fica com folhas enormes. É linda, gente. Linda. Então, foi esse. Foi essas as comprinhas de hoje. E vocês que desejam aproveitar. De repente, queira alguma folhagem dessa. Eu envio também, porém. Eu acho que é só pra quem é mais perto. Porque pra muito longe, elas não aguentariam, né? Por folhagem é muito fácil, né? De... Elas são muito sensíveis, né? Mas, olha que lindeza. E compramos com 50% de desconto. Maravilhosa. Olha que linda, gente. Tô apaixonada, apaixonada. Aí, eu vou plantar. Vou tirar desse vasinho que veio, né? Ela veio no vasinho pequenininho. Vou tirar desse vasinho. E vou plantar. Quero ver aonde que vai ficar lá dentro de casa. Singônio é muito resistente. Uma vez, eu fiz um vaso na mesa de água. Ele também resiste muito bem na água. E eu fiz com água, pedras brancas e carvão. Num vaso de vidro. Sem furo. Ele ficou muito lindo. Coloquei... Fiz a camada de pedra branca. Eu coloquei carvão bem no meio. Porque o carvão evita de dar mau cheiro na água. E ele é... Evita fungos também, né? E cobri o carvão com pedra branca. Deixei ela bem no meinho. Ficou lindo, gente. Ficou lindo. E ela durou por muito tempo. Você pode adubar ela na água também. Que tem adubo pra água, né? Então, ficou muito bonito. Vou ver se eu faço isso de novo. Ou eu vou deixar lá na terra mesmo. Oi, passarinho. Então, é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijos no coração. E até o próximo vídeo.